Eu já mostrei os ganchos, tem esse aqui que é original e esse aqui que é original também e por dentro da porta lateral traseira é assim, tá bom? você encaixa só assim tem que alinhar bem pronto e o outro ali é a mesma coisa, se alinhar com buraco e trava e a terceira top